Insistiram todas elas o rito ao invejarem o mais fecundo Um homem nobre são moribundo que as fez vosifrar bem alto o grito Marte, Marte, matai o mito, propalavam elas com ódio profundo Ao párea sem pátria ao homem do mundo, regeremos nós até o infinito Acedeu-lhes a súplica o grão vil, ciente do suplício do galã Regerei por muitos anos, seja humilde, não se negue este rogo à mulher maçã E num ímpio concílio em secreto canil, decretou-lhe a morte, o imundo titã